Música Toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter, bebê e você, até o dia amanhecer, toma, 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 ai, 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 bebê, toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter, bebê e você, Música Ai, 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 bebê, toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter, bebê e você, até o dia amanhecer, toma, 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 ai, 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 bebê, toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber, vai logo quero meter, bebê e você, Música Música